E uma cobra lobão, pelo apagão, Obama pede para o Egito a transição. Já eu se ganha na Mega Sena, compro um aviso, e um Cadillac igualzinho o Obama, um Rolls Royce igual da nossa presidenta, no Cadillac eu escrevo, a guerra acabou, um Rolls Royce escrevo sexo, sertanejo e rock and roll. Vou para uma banda, chamados de jordeiros, amamos nossos fãs, mas queremos seu dinheiro. Enquanto a banda toca, a sacolinha passa. Mudamos uma igreja e um partido, para dominar as massas. De uma cobra lobão, pelo apagão, Obama pede para o Egito a transição. Já eu se ganha na Mega Sena, compro um Cadillac igualzinho o Obama, um Rolls Royce igual da nossa presidenta, no Cadillac eu escrevo, em letras garrafais. E a guerra acabou, no Cadillac eu escrevo, no Cadillac eu escrevo, em letras garrafais. Vou para uma banda, chamados de jordeiros, amamos nossos fãs, mas queremos seu dinheiro. Enquanto a banda toca, a sacolinha passa. Faltamos uma igreja e um partido, para dominar as massas. Faltamos um campo. Amém.